Olá Mães, Graça e Paz, meu nome é Daniela, eu falo da cidade de Itapira, São Paulo. Os meus filhos e as escolas por mim adotadas em oração estão na Rede Mundial de Oração. Hoje eu quero falar com vocês a ênfase diária, para que nossos filhos tenham forças para suportar as lutas e aflições que venham a enfrentar e que sejam vitoriosos, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que nos fala, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam, que nós consigamos ser mães vitoriosas, que nós consigamos colocar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, que nós consigamos apresentar a eles diariamente, que tem um Deus que pode todas as coisas, que tem um Deus que pode mudar de rota a vida deles, que tem um Deus que pode operar o milagre. Basta nós confiarmos. Eu quero orar com vocês, mães. Pai bondoso, Pai grandioso, quero aqui, Senhor Deus, entrar na Tua presença, pedir por cada mãe que está aqui ouvindo esta ênfase de hoje, por cada mãe que está comigo, Senhor Deus, neste dia, nesta oração, nesta comunhão contigo. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor cuide da vida dos nossos filhos, que eles consigam suportar toda a batalha, toda a aflição, todo o sofrimento, que eles consigam ver que tem um Deus que pode todas as coisas, que tem um Deus que pode operar um milagre na vida deles, que eles consigam ver, Senhor Deus, esse Deus tão grandioso que o Senhor é, esse Deus tão poderoso, tão misericordioso, Senhor Deus. Que os nossos filhos consigam, Senhor Deus, ter olhos somente pra Ti. Que os nossos filhos esqueçam as coisas mundanas lá fora, mas que eles estejam, Senhor Deus, a cada dia a mais em plena comunhão contigo, em plena, Senhor Deus, intimidade com o Senhor. Que eles consigam ter olhos somente pra Ti. Que eles consigam viver a Tua Palavra, viver os Teus mandamentos, Senhor Deus. É o que eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Amém.